Olá, acompanhe o resumo das atividades do governo federal desta semana. Infra Week, leilão de 22 aeroportos, garante mais de 6 bilhões de reais em investimentos. Já está em vigor a nova lei do gás. E o governo brasileiro testa a videochamada inédita na América Latina com o uso da tecnologia 5G Standalone. Veja esses e outros assuntos agora no Resumo da Semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto